Pessoal, aqui é um monumento à Segunda Guerra Mundial, aos soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Soldados soviéticos, nós estamos aqui em Berlim, na capital da Alemanha. Os soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. A sede do governo, aos soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. A sede do governo de Segunda Guerra Mundial, aos soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Obrigado.